Quando o Senhor disser, meu filho chegou a hora Vá buscar minha igreja, pois o momento é agora Há tempo ela te espera, vivendo em grande sofrimento Vá buscar minha amada, ela espera por este momento No abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão Os vivos serão transformados e arrebatados, deixando este chão Juntos então subiremos, executando uma nova canção Com Cristo então voaremos, pra sempre estaremos na bela Sião E quando chegarmos no céu, uma festa vai acontecer O lindo hino da vitória, os anjos ali vão reger Um grande banquete no céu, disposto pra todos ali Sentaremos ali sobre a mesa, Jesus Cristo é quem vai servir Eu quero estar frente a frente, contemplando o rosto do Senhor Jeová Ver o seu rosto brilhando, e eu contemplando aquele lugar Quero ver Adão e Noé Pois é